Lá em casa Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade é aberta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto E antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas é por a ilusão Tô num beco sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas foi tudo ilusão Tô num beco sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Lá em casa só tem eu E o meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aberta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto E antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas é por a ilusão Tô num beco sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas foi tudo ilusão Tô num beco sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Pra aliviar essa paixão E aí Pra aliviar essa paixão